Cara, você é louco, mano? Olha isso, olha isso, olha isso, cara! Cara, você é louco, mano? Olha isso, olha isso, olha isso, cara! Olha isso, pessoal! Cara, impressionante! Olha o jeito que essa garrafa voou, cara! Cara, e essas coisas acontecendo aqui? O meu nome é Ulisses Deadline! Apareça aqui pra mim, espírito obscuro! Porque eu sei que minha presença desloca espíritos de lugares e cantos como esse! Ai, minha nossa, olha isso! Olha isso! Cara do céu, você é louco! Ah! Hã? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bom pessoal, estou aqui em frente ao local, certo? Para quem assistiu o vídeo anterior aqui do lugar Viu que trágico que foi aqui, a forma que aconteceu com essa família que morava aqui nesse lugar, certo? É, não sabemos o porquê, o que foi que ocasionou o acidente aqui nesse local, essa trágica, esse trágico acontecido aqui nesse local, onde veio a pegar fogo, estranho aqui, é louco na minha cabeça, pode ter sido na minha cabeça, parece ter visto uma faísca aqui, isso é louco cara, que estranho, Enfim, eu contei pra vocês aí no vídeo anterior, certo? Vocês viram aí durante o dia, é sobre o local ali embaixo, que aqui faz parte, né? E é óbvio que tem uma divisão de uma estrada ali, separando, mas havia uma escola ali embaixo onde a escola também pegou fogo, pra quem lembra dos vídeos gravados ali no local, certo? É, de, o local ali eu tinha titulado é, sagrado feminino, ok? Foi os vídeos que eu gravei ali, antes de ter demolido o local e a escola, pegou fogo naquele lugar, e como eu disse aí no vídeo anterior, cara, é um pouco, eu, eu, eu sinto isso, que cara, como pode ter pego fogo lá e aqui também ter acontecido isso, certo pessoal? Então é uma coisa muito estranha nessas coisas, certo? É, não é legal, mas, mas é isso, espero conseguir algo pra vocês aqui, tá? É a primeira vez que eu tô fazendo filmagem aqui nesse local, no período da noite, eu tenho a autorização de estar gravando aqui nesse local, certo? E é isso, espero conseguir algo pra vocês, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Opa, peraí, deixa eu limpar essa câmera aqui direito. É, acho que agora sim, ok? Vou manter o máximo de, vou tirar essa lanterna aqui agora, a hora que eu entrar na casa aí eu coloco, pra melhorar lá dentro, certo? Eu acertei aqui fora, eu faço a gravação com essa outra lanterna aqui, ok, pessoal? Como vocês podem ver ainda, isso já é faixa aqui, ó, de isolamento, de risco, deste lugar. Cara, não é legal, mas é isso, vamos que vamos. Meu nome é Ulisses Deadline, sou o criador de memória sobrenatural. A minha história vem antes, e antes, fui formado ao obscuro. Pedaços de minha formação tiveram êxito. A isso, e a isso, hoje sou o que sou. Andei nas trevas, ouvi demônios. Eu pude sentir o vazio dentro do lado negro, o silêncio perturbador das noites frias aos ventos mudo. Os olhos do mal a observar a cada fresta, a cada estralar de meus passos, eu senti a energia do que meus olhos puderam ver. E o calafrio da morte cheirando a escuridão. Aqueles que se foram, deitados em lápides ali estão. E aqueles em luzes, andando na escuridão, chegaram a mim. E ao olhar aos meus olhos, não tiveram a força para atacar. Porque o único mal que viram ao olhar aos meus olhos, foi o próprio mal de teus reflexos. Escuta isso? Opa, 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 opa! Olha aquilo, olha aquilo, pessoal! Cara do céu! Olha isso, olha aqui, cara, o que aconteceu! Cara, impressionante, pessoal! Opa! Rapaz, logo de cara, assim, ó! Eu peço licença aqui do local. Opa, 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 olha lá, olha lá, olha lá! Olha lá! Olha isso! Olha isso, cara! Olha isso, pessoal! Olha isso, pessoal! Olha isso! Cara, você é louco! Opa, 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 opa! Opa, 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 opa! Olha isso, cara! Olha isso, olha isso, olha isso, cara! Oh, minha nossa! Minha nossa! Cara do céu, olha isso, olha isso, cara! Você é louco? Eu falo pra vocês, cara! Impressionante! Cara, você é louco, mano! Ui! Olha isso! Isso, olha isso, cara! Olha isso, pessoal! Olha isso, pessoal! Cara, e essas coisas acontecendo aqui? Meu nome é Ulisses Deadline! Apareça aqui pra mim, espírito obscuro! Porque eu sei que minha presença desloca espíritos de lugares e cantos como esse! Ai, minha nossa, olha isso! Olha isso! Cara do céu, você é louco! Oh! 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 Se comunique comigo aqui, espírito. Cara, impressionante, pessoal, olha isso, cara, vai empurrar aqui, cara. Cara, impressionante, pessoal. Cara, é de arrepiar, cara. Vou falar pra vocês, cara, é de arrepiar, pessoal. É de arrepiar, cara. Opa. Não, meu redor aqui. Cara, você é louco? Eu troquei até as lanternas de mão, tudo aqui, ó. Opa. 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 Cara, impressionante a energia aqui do local. Cara, impressionante, impressionante, pessoal. Cara, impressionante aqui, ó. Olha isso. Impressionante. Cara, impressionante. Cara, impressionante. Vamos lá e�ai. Cooperar aqui líquido. glaubando mesmo. Quem é que está aqui? Eu peço que vós se comunique comigo, diga. Quem é que está aqui neste local? Opa! Opa, 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 opa! Opa, 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 opa! Vocês escutaram isso, impressionante, impressionante, pessoal. Opa! Parece que eu vi algo ali, cara. Não foi legal. Ai, minha nossa. Cara, que sentimento de que algo possa aparecer aqui assim olhando pra mim, cara. Cara, não é legal. Não é legal. Opa! Opa! Olha, minha nossa. Olha isso. Cara, você é louco. Está agressivo. Está agressivo, cara. Está agressivo, pessoal. Você é louco. Olha, minha nossa. Você é louco, cara. Impressionante, pessoal. Você está louco, cara? Olha. 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 Esse sentimento, coisa esquisita aqui ao chão. Cara, não é legal, não. Tem muita coisa pesada aí, cara. Se isso vem abaixo aqui, não está legal. Olha. Nossa. Minha nossa. Amém. 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 Cara, impressionante. Impressionante, pessoal. Impressionante, cara. Cê tá louco, cara? Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Cara, pra mim deu, cara? O corpo foi a mil aqui. Que lugar pancado, cê tá louco, cara? Seu louco, eu suei nessa, cara. Pra mim deu. Até a próxima com as Memória Sobrenatural. Tchau, tchau. 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 Tchau 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 Tchau